Gente, hoje eu vou falar sobre o filme Óculos, de 2013, ou Espelho, como ele foi traduzido. É um filme não muito conhecido, mas até que ele é bem interessante, assim, é um terrorzinho básico. Ele me chamou mais atenção pelo elenco dele, porque tem uma pessoa que é bem famosa ali e o elenco, o resto não é tão famoso assim. É a Karen Gillan, ela fez vários filmes do Avengers, fez também, Guardiões da Galáxia, fez o Jumanji, ela é aquela ruiva bonitona no Jumanji. E esse filme, ela também tá com uma ruiva bonitona e começa com um pesadelo esse filme. Tu já começa ali, nossa, o que tá acontecendo? Mas é um pesadelo que tá acontecendo dos dois irmãos. Da Kaylee e do Tim. E aí que acontecem algumas coisas estranhas, porque o Tim tá preso num, tipo, um sanatório, assim. Ele ficou desde criança preso lá e até então a gente não entende porquê, porque a gente não entende nada. A gente só sabe que eles tinham pai e mãe e de repente sumiram. E enquanto o filme vai rolando, vai acontecendo algumas coisas, assim. E dá pra ver que a Kaylee teve uma vida normal, que ela estudou, que ela se formou e ela trabalha com coisas de antiquário. Que ao longo do filme a gente descobre que a mãe dela também trabalhava com isso. Então, vai te dando algumas dicas. Logo que o filme chega num determinado momento, aparece também o noivo dela. Então, mostra, assim, uma personagem que tem tudo ali pra dar certo, conseguiu superar os traumas. E, do outro lado, mostra o Tim, que é um coitadinho, que recém saiu do sanatório e não tá muito bem. E ela tem a brilhante ideia de retomar uma promessa muito antiga que ela fez com ele na época da infância. Porque eu também não posso contar tudo aqui, senão eu vou começar a dar muito spoiler. Mas eles querem destruir uma coisa juntos, que aterrorizou eles quando eles eram pequenos. Que é o motivo pelo qual aconteceu toda a merda da vida deles. Então, eles se trancam na casa antiga e resolvem destruir aquilo. Só que as coisas, óbvio, que não saem como planejado. E o negócio fica muito ruim. Só dá merda. Então, é um filme, assim, que te deixa um pouco... Bah, como é que tá acontecendo isso? Coitado das pessoas, sabe? Ai, que horror. Mexe muito com a ilusão. E brinca muito, assim, com essas coisas de... Será que é verdade? Será que é real? Será que não aconteceu? Curiosidades do filme. Porque tem um espelho no filme que é do antiquário. É um espelho muito, muito antigo, de 1700, se eu não me engano. Que eu tava assistindo uma série, que é A Maldição, da Residência Rio. E o espelho apareceu lá. E aí, eu vi que tem tudo ali no Google falando que realmente é o espelho. E eles usaram pra dar uma referência ali, né? Um easter egg. Eu achei isso muito legal. Porque eu dei de cara com o espelho e pensei... Nossa, realmente. Então, esse filme é assim. A gente vai te deixar com uma revolta no final. Mas vale a pena assistir. E aí E aí